No início do mês, a gente mostrou aqui no BG, os transtornos causados pela falta de sincronia e manutenção dos semáforos da capital. A gente fica batendo muito nessa tecla, porque é algo que incomoda a todos, sem exceção na rotina. No ano passado, o Ministério Público já havia recomendado ao município a reformulação do sistema semafórico. A expectativa de entrega do novo sistema era no aniversário da capital, que passou dia 23. E a Karina Coppi chega ao vivo para atualizar essa novela dos nossos semáforos. E aí, Karina, atualizaram ou não atualizaram? Sim, Polito. Pois é, inclusive várias vezes a gente já falou do sistema semafórico de Florianópolis aqui no Balanço Geral. Já mostramos ao vivo várias vezes a situação dos semáforos. E agora, então, a gente convidou o secretário de Infraestrutura da capital, Rafael Rani, para a gente saber como é que está. Como você disse, a gente tinha a previsão de inauguração desse novo sistema agora no aniversário de Florianópolis. O aniversário passou, mas ainda a gente tem algumas festividades acontecendo. Pelo visto, o sistema semafórico está ainda aí na expectativa de inauguração daqui uns dias. Muito boa tarde, secretário. Boa tarde, Karina, Polito, a todos que nos acompanham em casa. Exatamente. A gente continua com as festividades de aniversário da cidade durante todo o mês de março e na primeira semana de abril. Teremos inaugurações ainda, por exemplo, do binário, agora com a iluminação e a ciclovia lá na Lagoa da Conceição. E aqui, sobre o sistema semafórico, então, a gente fez toda a revitalização do sistema. São quase 40 cruzamentos que a gente interviu desde a Universidade Federal de Santa Catarina até o TICEM. E também adentrando aqui pela Avenida Mauro Ramos, com o objetivo de ter um novo sistema mais confiável e mais estável. A gente teve muito problema no ano passado com vandalismos, com mau uso dos equipamentos. A gente conseguiu, então, agora renovar todo esse sistema. Temos novos computadores, que são as controladoras que fazem o controle de cada semáforo. Além de todo o sistema de pedestres também e do sistema de cruzamentos que a gente revitalizou. Esses 40, imagino que foram escolhidos justamente por ser aqueles que mais apresentavam a instabilidade e que necessitavam, de fato, de uma ação rápida da Prefeitura. Sim, são as manchas de maior movimento de fluxo dentro das áreas municipais. A gente tem que lembrar que existem aqui no município 120 quilômetros de rodovias estaduais dentro do perímetro urbano. Mas o município conseguiu, então, nessa principal avenida, que é a Avenida Beira Mara Norte até a UFSC, e também na entrada do centro da cidade, fazer esse equipamento funcionar totalmente integrado e agora com informações em tempo real, online, que a gente vai estar implantando na primeira semana de abril nossa nova central de controle de operações integradas. O objetivo é que a gente integre as informações do transporte coletivo com as câmeras, o GPS dos ônibus, as informações do 153 da Guarda Municipal, das câmeras de segurança, que a gente tem mais de 2 mil na Secretaria de Segurança também integradas com esse novo central, além de toda a fiscalização semafórica e de mobilidade da cidade. Ainda há obras, serviços acontecendo, trabalhos acontecendo. O que está sendo feito nesse momento para que na primeira semana de abril a gente tenha, de fato, essa inauguração? Além da montagem eletrônica da central, junto ao consórcio Fênix em Capoeiras, a gente tem agora todo o acompanhamento em tempo real do que foi instalado, com os tempos de pedestres também sendo ajustados. Tivemos algumas alterações nos tempos de pedestres para melhorar a fluidez nos horários de pico e a gente estava com a equipe justamente fazendo todo esse levantamento para poder refinar. Uma via como a Avenida Beira Mar Norte é uma via dinâmica, quase um organismo vivo, que todos os dias tem algum incidente. A gente tem que ter capacidade de resolver os problemas da forma mais rápida possível, diminuir o tempo de resposta e para isso que a gente está buscando ter esse novo equipamento, essa nova solução tecnológica para a cidade. Mais de 40 estão sendo mexidos agora, mas a gente tem mais de 100 cruzamentos aqui com semáforos. Ficam para uma próxima fase? Vocês já estão pensando nisso também? Para a gente ter uma cidade inteira de forma sincronizada e organizada? Sim, na verdade, essa primeira etapa finaliza com o lançamento da central e o objetivo é que a gente faça agora um planejamento a médio e longo prazo para trocar os quase 140 cruzamentos que a gente tem na cidade. A região continental passa a ser a nossa próxima prioridade também de atendimento, as conexões tanto de coqueiros quanto do balneário estreito. Então, a gente tem aí um trabalho grande pela frente, mas o importante é que a gente conseguiu agora, nesse trecho, dar estabilidade para o sistema, diminuir os impactos do vandalismo que aconteceu ao longo do tempo e ter um sistema efetivamente mais eficiente e mais seguro. Imagino que vocês já estão fazendo testes também, avaliando como está a situação. Está dando certo? Vocês perceberam que realmente está fluindo melhor? Na prática, isso já está funcionando? No dia 1º a gente tem a inauguração oficial, mas já se percebe aí que precisava mesmo e está dando certo essas soluções que vocês buscaram? A gente não tem solução mágica. A grande vantagem desse sistema é, como eu te falei, poder agir em tempo real, em qualquer incidente, melhorar, por exemplo, o trânsito da Bocaiuva, no caso de acidente, ou melhorar na beira-mar norte com o maior tempo de fluidez. Isso agora é possível fazer lá da central eletrônica, com pouca necessidade de deslocamento e melhorar essa condição de operação do sistema como um todo. Obviamente que se a gente aumenta o tempo da beira-mar, diminui o tempo do pedestre, diminui o tempo de saída do centro. Então, assim, é uma conta de mais e menos que a gente tem que ir refinando e todo dia ajustar o que for necessário. Perfeito, secretária. A gente vai ficar acompanhando aqui no Balanço Geral, a gente já acompanhou bastante. A partir do dia 1º, então, tem essa inauguração oficial desse novo sistema semafórico, mas a gente vai ficar sempre circulando por aqui e, claro, contando aí com o pessoal de casa, para também dar esse feedback para a gente, ver como é que eles estão sentindo na prática, né, Polito? O pessoal que circula aqui pela região central da Avenida Beira-Mar Norte, como que está o funcionamento desse novo sistema implantado pela Prefeitura? Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina. A única coisa que me chamou a atenção, viu, Camila? Vou conversar com a Camila rapidinho antes de a gente falar da Central do Tempo. Foi que os ciclistas e pedestres que estão habituados, né, eu, por exemplo, estou sempre ali, três, quatro vezes por semana, atravessando. A via que vem da região do Pantanal, do norte da ilha, em direção ao centro, exatamente nesse ponto em que está indicando, né, lá adiante, depois do Hotel Majestic, fica agora aberta para os carros e fechada para ciclistas e pedestres. Cuidado, porque a via no sentido oposto e a marginal ficam abertas para os pedestres. Então, na hora que você for atravessar, verifique com certeza absoluta se os três sinais estão abertos para o pedestre. Porque o que tem acontecido adiante com esse novo sistema e a adaptação para que o sistema flua melhor para os veículos é que a faixa que vai sentido centro, sentido pontes para a saída da ilha, fica aberta para veículos por alguns segundos, antes de fechar completamente, para que o pedestre possa cruzar completamente a beira-mar. Atenção redobrada, isso tem acontecido em frente à rua Alves de Brito, também em frente à região onde há uma pizzaria e também bem ali pertinho do Hotel Majestic. Atenção redobrada. Atenção redobrada. Atenção redobrada.